Depois de 5 minutos, você consegue ficar de pé e cambalear, apoiando-se no penhasco. Você emerge por trás de uma cabana, dois aldeões o veem e correm para ajudá-lo. Cada um deles coloca um de seus braços em volta dos ombros e eles o levam de volta ao platô de Amberhead. Você está muito ferido para resistir. Uma das mulheres locais o leva para uma casa e cuida dos seus ferimentos. O toque frio da toalha molhada é bem-vindo. No entanto, os homens ficam por perto, observando. E quando ela termina, eles saem e trancam a porta. Você sucumbe a uma onda de fadiga. Vá para o número 108 e curta esse vídeo. Vá para o número 108 e curta esse vídeo. Vá para o número 10. Amém.